O jogo Doors acabou de atualizar e nessa atualização chegou o novo monstro Deft Nesse vídeo aqui a gente encontrou ele e eu vou mostrar tudo pra vocês como que ele funciona É só deixar o like aí, se inscrever no canal e assistir esse vídeo até o final A gente tem que correr bastante pra ver se a gente consegue encontrar o Deft aqui dentro do Doors, beleza? Parece que a mecânica do Deft, galera, é igual a do Ambush, tá? Mas ele é um pouco mais rápido que o Ambush Tá piscando muitos aqui, velho, tô ficando com medo, 82 Oxi, o que que é isso daqui, mano? O que que é esse negócio vermelho aqui, mano? 95, ai, piscou Ai, meu Deus, o que que tá vindo, mano? Sai daqui, mano Mano, que? Que? Eu não acredito Ele vem muito rápido, eu falei que ele era mais rápido do que o Ambush Olha, olha como que ele vem Olha isso daqui, galera Olha ele aparecendo aqui atrás, mano Olha ele, mano, ele é muito rápido, muito rápido E o barulho dele é muito alto, mano Eu espero Eu senhor